Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gensmar Moreira e estamos de volta para o nosso curso de CorelDRAW X8. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora, clicando neste link aqui, porque só assim você vai poder participar de todas as aulas do nosso curso de CorelDRAW, do curso de Design Gravo, beleza? Então se inscreva, vem comigo e vamos fazer a aula. Tudo bem, estamos de volta e vamos dar continuidade a nossa ferramenta Bezier. E hoje nós vamos dar continuidade a essa ferramenta. Então dê um clique sobre a ferramenta Bezier. Na aula passada nós vetorizamos o escudo e ensinamos a trabalhar com a ferramenta Bezier fazendo segmentos retos. E hoje nós vamos aprender a segunda maneira de se trabalhar com essa ferramenta, que é fazendo segmentos curvos. Então pega a ferramenta Bezier e vamos para a aula. Dê um clique na extremidade aqui da asa e dê outro clique aqui nessa outra extremidade, mas não solte o botão esquerdo do mouse. Mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, você vai arrastá-lo para fazer a curva. Ao arrastar e fazer esta curva, surgirá essa seta de ponta dupla. Neste momento eu não vou soltar essa setinha. Eu mantenho ela pressionada e pressiono a letra C no meu teclado. Mantenha a letra C pressionada. Não solte nem a letra C e nem o botão do mouse. Agora você vai recolher a setinha. Pronto, recolheu a setinha para dentro do nó. Agora sim você pode soltar a letra C. E agora também solte o botão do mouse. Pronto. Agora que você já fez esta curva, você vai dar um clique aqui. E vai arrastar para fazer a curva de baixo. Pronto. Feita a curva, você mantenha a letra C pressionada. E arrasta a setinha para dentro do nó. Solte agora a letra C. E só depois você solte o botão esquerdo do mouse. Então essa é uma maneira. Além de fazer isso, eu também posso clicar aqui e arrastar para fazer a curva. Se você soltar sem querer a setinha aqui, agora eu vou soltar agora, soltei. Soltei a setinha sem querer. Então ela formou essa seta dupla. Não tem problema. Eu ainda posso retornar ainda a seta e continuar vetorizando no desenho normalmente. Para isso, o que você vai fazer? Para isso, você vai pressionar a letra C e vai clicar aqui dentro. Veja que a setinha voltou a ficar presa no botão do mouse. Então é muito fácil. Eu posso ainda pegar aqui agora, virar aqui a direção da setinha e apontar ela para cá para indicar que agora eu quero fazer esse segmento nessa direção. Soltando a setinha aqui, eu posso soltar a letra C também. Então a setinha agora está apontando para baixo. Se eu clicar aqui e fazer a minha curvatura, a minha curvatura vai ser feita normalmente nessa direção, porque eu indiquei que a setinha ia apontar para cá. Então agora eu vou pressionar a letra C e vou recolher novamente a setinha para dentro. Solte a letra C e solte o botão esquerdo do mouse. Certo aqui, arraste novamente. Pressione a letra C mantendo o botão do mouse pressionado. Agora arraste a setinha para dentro e solte a letra C. Vamos fazer mais uma para você memorizar. Aqui novamente arraste. Pressione a letra C e colhe a setinha. Solte a letra C e depois solte o botão do mouse. E agora prossiga com o mesmo processo para vetorizar toda a asa. Pronto, ao terminar a vetorização da asa, utilizando e repetindo sempre o mesmo processo assinado aqui no final, nós vamos agora fechar o nosso desenho. Para fechá-lo, basta eu clicar aqui dentro desse nó inicial e uma linha será traçada aqui. Pronto, nosso desenho está pronto. Vou pintar com a cor amarela, clicando no amarelo aqui na paleta de cores. Uma vez que eu pintar esse desenho, vou pegar a ferramenta Seleção, vou selecionar o desenho, vou arrastar para uma área, vou apertar o comando CTRL D para duplicar no meu teclado, vou arrastar para cá. Com o objeto selecionado, vou na opção Espelhar Horizontal aqui em cima, vou alinhar os dois objetos, puxando um para o lado do outro em cima, selecionando os dois objetos, eu arrasto e faço a seleção assim, seleção para a região, os dois objetos estão selecionados, com os dois selecionados, vou apertar a letra T, a letra T de Tattoo, para alinhar ao topo. Pronto, com a letra T de Tattoo, eu alinho ao topo, o objeto está alinhado. Agora, eu vou pegar o escudo e vou jogar o escudo aqui dentro. Só que o escudo ficou por baixo da asa, ele tem que ficar por cima. Então, com o escudo ainda selecionar, vou no menu objeto, ordenar, para a frente da página. Pronto, então o escudo está aqui, na frente da página. Beleza? Então, nós vamos encerrar esta aula aqui, e nós voltaremos em uma outra aula, falando sobre a ferramenta de contorno. Vou apresentar para vocês as ferramentas aqui, de efeitos, vou apresentar a ferramenta de contorno, para ensinar como se coloca este contorno aqui no escudo. Valeu? Vamos encerrar esta aula, para que ela não fique muito longa e cansativa. Beleza? Um forte abraço, e até daqui a pouco. Fui! E aí, você gostou do curso? Se você gostou, faz assim, clique no joinha, que está abaixo do vídeo, para dizer que gostou deste vídeo. E ajude a promover o seu canal. Valeu? Um forte abraço, e até a próxima.